Bom dia, família! Tudo bem, amigas e amigos? Bom, família, vamos tomar agora um super café da manhã com toda a família. Bora lá acompanhar o nosso café da manhã? Bora com a gente! Esse café não é só essa manhã, não é só? É, café da manhã todo. Aí, 13º já. Tem que dar, na verdade, para a aula. É a Paula que estava te procurando, eu acho. Atenção, atenção! Estão me vendo? Estou bem discreta, né? Bom, família, eu quero agradecer a todos pelo carinho de vocês. Eu vou carregar vocês sempre no meu coração. Entendi! Entendi! Eu vou carregar vocês no meu coração. Não, não. Foi da felicidade. Obrigada, gente, obrigado mesmo. Eu quero que todo mundo reza o Pai Nosso, né? Para todo mundo aqui, para a gente ser abençoado e para abençoar todo mundo aqui, o pessoal que está na estrada, que vai para a estrada, ou os viajantes em geral. Vamos rezar o Pai Nosso e depois todo mundo cantando nossa música. Tem a colinha aqui, quem não sabe, corre aqui, tem a colinha aqui, tá? Vamos lá no Pai Nosso? Pera, 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 pera. Parou, parou. Faz favor, casal. Só eu falei, né? Faz favor, casal. Vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Senta aqui. É uma surpresa, meu Deus. É. Vai lá, casal. Só um minuto, só um minuto. Peraí, peraí. Aguarde, só um minuto. Não, é aqui. Calma, calma. É aqui, não, calma. Vocês vão ter que sentar aqui para ver. Ah, lá no zinho. Ó, menina, já que está todo mundo esperando, um anúncio, ó. A foto das luluzinhas, lá embaixo, de onde está escrito Viva a Vida, depois do café da manhã, tá? Não, não quero chorar. Eu não quero chorar. Peraí, peraí. Se eu não quero chorar, o queijo que está com a doça. A emoção só está começando. As emoções só começam. Peraí, eu vou dar um aviso aqui, gente. Ó, é o seguinte. Algumas pessoas se reuniram nos últimos dias online para fazer esse projeto. É uma coisa muito simples, feita muito correndo. E aqui é uma pequena amostra. Essas pessoas que participaram representam a todos. Cada palavra que for dita aqui representa todos que estão aqui e representa aqueles que estão na estrada, que estão longe, que queriam estar aqui, mas não conseguiram. Representa a todos. Obrigado. Obrigado. Show it up. E todos os seus amados, eu sei, pois a vida é muito linda, de que eu fiz a vida, vamos no chá de mim. Pois a vida é muito linda, de que eu fiz a vida, vamos no chá de mim. E me importan. Aplausos Vamos só rezar, gente. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, tia. Hora de chorar. Hora de chorar. Vamos lá. Vamos lá. Vem da mão. Vem da mão, vamos lá, vamos lá. Vem a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis sair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva a vida! Vamos comer! Eu sou inteligente, não? Que inteligência! Agora não tem escavatório. Galera, então bora pra nós. Vem lá, vamos lá, o outro que tá cumprindo o ninho aí no outro lado. Vai me rodar, né? Vai me rodar, né? Vem aí, irmã! Vem aí, irmã! Quem é o ganhador? Não vai me rodar, né? Vamos lá, amor! Vem lá! 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 O que ela falou pra vocês hoje? Olha aqui, o Dolph está aqui atrás. O Dolph vai te dar uma fita. Aí é errado, mano. Fique sabiosa! Agulha! Vai se inscreve na camiseta dele aí. Vai um olhinho. Notou a sua toalha? Mas vai pegar a pontinha do meu olhinho. Veja a sua toalha. Os olhos do dedo, o coração não entende. Cai tudo depois. Cai tudo depois. Cai! Olha, ela não achou. A outra, essa daqui, é permanente. Meu Deus do céu! Já joga assim logo? Não gritou assim. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Vamos lá na cara do Jesus? É, isso mesmo. Permanente, permanente. É assim que tá gerbido. Vai matar Jesus. Vai classificar o outro aí. Se lavar não sai, né? Tá grande. Eu falei que foi nesse caminho. Vai mais! Sai daí, sai daí! Uh, uh, uh! Verdinho! Jesus é brasileiro! Uhul! Uhul! Espera aí. Abre a boca. Uhul! 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 Espera aí. Só esqueceram de avisar que a tinta permanente. pode ir falar um facinho. Tinta permanente que arranjou. Nó, por baixo! Será que era rosa mesmo? É rosa mesmo! Espera aí! Eee! É saindo fumaça da barba de Jesus! É né do lado? Imagina você depois! Calendar vai! Ou tiver! Esse é palmeireça! O que merece? 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 Vou achar uma que está chegando perto dos meus. Vai, amor! Que legal! Já aproveita e desafia o que merece! Tem pouco, tem pouco! Tem pouco! Vem! Vai ficar igual o Rodinho que não tirou a barba! Vai ficar pela metade! Alguém quer? Alguém quer aproveitar? Segura! Deixa eu te mostrar uma coisa! O peixe! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON